Fala galera do canal Clickbait com mais um vídeo de Elden Ring Dessa vez trazendo pra vocês o 38º episódio da nossa saga fazendo todas as quests Mas a platina, estamos começando esse vídeo da cidade de Jarrosburgo No vídeo passado a gente terminou lá em Farum Azula, mas em off eu viajei pra cá, tá certo galera? Então eu tô mostrando pra vocês, lá do direito de Lyurne a gente tá aqui embaixo nesse ponto que é Jarrosburgo E eu vim pra cá só pra que a gente terminasse a quest do Jarr Ben, que é o sobrinho do Alexander Porque depois a gente vai entrar numa sequência de chefes até o final do jogo Então pra que a gente pudesse aí não quebrar esse ritmo, eu já vim pra cá pra gente finalizar essa quest no comecinho do vídeo, beleza? Então é o seguinte, é só chegar ali, conversar com ele No vídeo passado a gente terminou a quest do Alexander e ganhamos as entranhas de Alexander Pra encerrar a quest do sobrinho, é só chegar ali e entregar essas entranhas pra ele, beleza? Porque... 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 Eu sou um Jarrosburgo Então eu preciso ser forte Eu realmente posso ter eles, certo? Eu entendo Eu entendo Eu vou ter forte Seja forte Seja forte Seja forte Eu não acho que eu te vejo de novo Quando eu disse para me ajudar Os Jarros deveriam trabalhar de novo Tchau Tchau Coz E obrigado por tudo Eu nunca te esquecer Coz E pronto galera Ele já se despediu da gente Agora o Jerbern vai partir em sua própria jornada para se tornar um Jarros Guerreiro E tudo que a gente precisa fazer então é voltar até a fogueirinha Descansar para atualizar essa área E então ele vai ter partido e deixado para a gente um talismã como recompensa final dessa quest, beleza? Então tá aí galera Jarros Companheiro Esse é o talismã que ele deixa E o efeito dele é o seguinte Esse talismã vai aumentar a potência de potes de arremessos Todos os tipos de potes que a gente pode criar ficam mais fortes quando a gente está com esse talismã aqui equipado, beleza? E bom, dessa forma então a gente encerra a quest do Jerbern E com isso a gente encerra praticamente todas as quests Nesse momento a gente só tem mais uma quest restando em todo o jogo Que é justamente a quest do Máscara de Ouro com o Brother Corrin Essa quest ela só termina depois que a gente passa pela região de Farum Azula e derrota o Maliketh Por isso ainda não terminamos ela E vamos lá então para poder começar esse progresso Vamos voltar para a região de Farum Azula E primeiro a gente vai fazer o caminho para derrotar o chefe Dragão Lord Plácido Sax E depois a gente volta para fechar essa área derrotando o Maliketh, beleza? Então a gente viaja para cá, a lateral da grande ponte Que é a fogueirinha que fica entre os dois chefes e daqui a gente segue Então vamos lá galera, agora aquele padrãozinho que a gente tem feito aí nos últimos chefes Que é colocar o cajado na mão esquerda e equipar na mão direita as garras do cão de caça Assim a gente pode usar a habilidade dela para ficar fugindo do chefe E para essa batalha aqui em específico eu vou passar mais um frasco de vida para a magia Porque eu acho que vai ser mais útil aí para a gente, beleza? Aliás, eu nem posso ficar tomando muito hit dele Porque esse dragão é bem forte e a gente como está com uma classe mágica A gente é meio de papel, então se ele acertar duas vezes a gente já morre Então é mais importante desviar e atacar do que ficar se curando, beleza? Então vamos lá, a gente vai descer o elevador, vamos voltando por todo esse caminho E aqui na frente, como eu disse para vocês no episódio passado, é que está o segredo dessa área Nessa beirada aqui, a gente vai descer com cuidado para não se jogar lá embaixo E tem todo um caminho que nos leva até a passagem secreta para esse chefe E pronto galera, chegando aqui a gente vai ter essa opção aí de interação Deitar, fazendo isso a gente vai ser levado até o chefe E lembrando que vocês podem morrer e voltar aqui quantas vezes quiserem Até que vocês consigam derrotar o chefe, beleza? É só repetir esse processo E aí 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 é? O que 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 é?